Olá, boa tarde. Meu nome é Elisabeth de Paula, Paula aqui da Grande São Paulo e esse é meu vídeo de número 9 de uma série de 21. O tema que eu vou falar hoje, filhos. Como filhos agrega na nossa vida, né? Como a gente cresce como pessoa. Que coisa interessante. Tem gente que tem, prefere ter muitos filhos. Tem gente que tem um no máximo, porque aquilo já vai ser o suficiente para os planos que ela tem, né? De crescer como pessoa, do que vai poder dar para esse filho, para que ele cresça, para que ele seja uma pessoa de bem, um excelente profissional, ou coisas assim. Eu diria que ser mãe e ser pai, hoje em dia, é um desafio, assim, enorme. Eu pensava, nossa, quando eu ser mãe, vou ser uma mãe moderna, vou ser amiga dos meus filhos, vou ser isso, vou ser aquilo, né? Vou ser super parceira, essas coisas assim. E assim, a gente vai sendo. Mas tem momentos na vida que a gente tem que ser mãe, mais mãe do que amiga. O filho vai pegando aquela intimidade e aí começa a te tratar como se você fosse o mano dele. E aí tem horas que você fala, não, pera um pouquinho, eu sou sua mãe, eu não sou seu mano. Vamos ter uma tratativa diferente. E um filho, como ele é diferente do outro, né? Eu tenho dois. Como um filho é diferente do outro? Ah, eu não vou cometer os mesmos erros que eu tive com o primeiro filho. Ah, eu vou ser totalmente igual porque deu super certo e vai dar super certo com esse filho também. E aí, totalmente diferente. E pra gente é muito bom, que agrega muito em conhecimento. A gente sofre muito, né? Como a gente sofre quando a gente se torna pais e mães? Principalmente quando a gente trabalha fora. Como a gente se cobra? Como eles cobram a gente também, né? E aí você tem que dar conta de tudo. E aí você tem que dar conta de ser mãe, de ser dona de casa, de ser profissional. E aí você começa a perceber que nem tudo é como te contaram, que não é tão fácil assim. E você se cobra. E aí você dá tudo que os filhos pedem, que precisam, pra compensar aquela ausência da pessoa. E aí vai. E a gente comete muitos erros também. Muitos erros que você fala, meu Deus do céu. Onde foi exatamente que eu errei pra essa criança, esse adolescente ter esse tipo de comportamento? O que eu experimentei na minha vida foi isso mesmo. Eu tenho dois filhos que são totalmente diferentes. Sempre muito bonzinhos quando criança. Mas o meu mais velho, quando virou adolescente, ele ficou bem difícil. Bem difícil. E eu me culpei muito por conta da ausência, né? Mas depois você vai percebendo que a culpa não é sua, é o temperamento. Tem que tentar administrar. Para que tenha um bom convívio. E tem sim fazer com que eles percebam os valores. Percebam que as coisas não vêm de graça. Que pra ele ter aquilo, você teve que se ausentar pra ir trabalhar. É bem complicado. É muito complicado. Mas é muito gratificante também. Eu falo assim que eu, nossa, se não fossem pelos meus filhos, eu seria uma pessoa totalmente diferente. Talvez não valorizasse tantas coisas que eu valorizo. Entendeu? Então, assim, a mensagem que eu quero passar hoje com este vídeo é o seguinte. Não se cobre tanto. Não se cobre tanto, não. Você não tem, assim, obrigação de dar tudo o que eles querem, o que eles precisam. Vai ser conforme as suas condições e eles precisam entender isso. Entendeu? Tenha tempo. Deixe de arrumar casa um dia. Tenha tempo para curtir os seus filhos. Para curtir aquele momento. Porque o que eles vão levar da vida são essas recordações. Quando eles crescer, eles não vão lembrar do videogame. Eles vão lembrar das brincadeiras que nós tivemos com eles. Eu já tenho percebido isso já. Então, é isso. Tenha tempo para os seus filhos. Continue sendo um profissional excelente. Fazendo tudo com amor. Continue sendo dona de casa. Mas tente, assim, organizar de forma que dê para fazer todas essas coisas sem culpa. E se alguma coisa der errado, deu. Paciência. A gente e ninguém é perfeito. Então, não se cobre tanto por conta disso também. Um beijo. Tchau.